Aline Francisco Borges é da cidade de São Pedro da União e ela está com a gente agora, ela e o namorado. Aline é a única contemplada do quinto prêmio e é pra lá que a gente vai agora para São Pedro da União. Oi Aline! Oi! Como que você ficou sabendo, menina, que era a contemplada? A Gisele veio e falou, ela me chamou, perguntou o meu nome, aí eu falei, aí ela pegou e falou que eu tinha sido contemplada e ganhado o quinto prêmio. Você vai ficar com o Jeep Renegade no valor de 76 mil reais ou você vai querer o cheque no valor de 76 mil reais no Super Minas Cup. O que você escolhe, Aline? Vou querer o dinheiro de cheque. Então, Aline, abraço o Daniel que o cheque é seu, Aline! Pode entregar o cheque, a nossa equipe de produção, olha só aí. A gente percebe que você se emocionou, né Aline? É um choro de felicidade. O que você vai fazer com 76 mil reais, minha querida? Ah, eu vou! Ver se consegue comprar uma casinha ou... É tanta coisa! A gente fica sempre sem saber o que vai fazer. Aline, vai continuar comprando o Super Minas Cup? Vou sim! E sempre eu compro também, é! Aí ó, tá aí o Super Minas Cup, salvando vidas e realizando sonhos. Oi, gente! Eu sou o Everson, aqui de São Pedro União, que eu vendi o quinto prêmio e saio pra cá. Conte comigo, que é que é pergente! Música 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 Música